Fala, donos do churrasco! Beleza? Hoje eu vou passar uma moda pra vocês mais atual aí, que a galera sempre me pede lá no Instagram. Então se você não me segue lá ainda, Lucas Mariani Delaio Violão. Segue que lá, conteúdo diário é de Caio Queixo. Beleza? Então vamos lá, ó! Essa música eu vou tocar no tom um pouquinho mais baixo, que é a original, e se você quiser, pode usar os mesmos acordes que eu vou passar aqui, porém coloca o capotrache na casa 4. Show! Aí você vai conseguir tocar no tom original da música. Vamos lá, os acordes que você vai usar, ó! Simplesinho de tudo, ó! Dó maior, Ré maior, Si menor, Mi menor, e eventualmente o Sol maior. Beleza? Esses são os acordes, são acordes bem, assim, relativamente simples, e a batida, que de repente pega um pouquinho aí de vocês, mas é só treinar, que vai dar certo. Ela é mais ou menos assim, ó! Beleza? Bom, vou dividir essa batida em duas partes, pra ficar filé, pra você pegar. A primeira é esse aqui, ó! Tá? Ó! Você vai fazer pra baixo, com esses dedos, pra cima com o polegar, bem de levinho, tá? Só pra dar um destaque mesmo, se você quiser, nem precisa fazer, mas fazendo, dá um destaquezinho maior. A terceira parte, é você fazer novamente, pra baixo com esses dedos, e depois pra baixo com o polegar. Então, recapitulando, ó! Baixo, cima com o polegar, baixo, baixo com o polegar, ó! Faz comigo, ó! Beleza? E a segunda parte, é se você fazer baixo, cima, baixo, tá? Aí você pode usar o polegar pra cima, esses dedos pra baixo, e o polegar pra cima. Vou juntar, simplesmente, né, ó! Você que manda aí! Então, ó! Basicão, né? Quando você junta tudo, fica assim, ó! Bem devagar, pra você acompanhar comigo. E aí 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 Beleza? Vou tocar a música aqui, você me acompanha, você vai ver que ela é bem tranquila de tocar, né? Depois treina muito essa batida aí comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir me acompanhar aqui, tocando toda a música. É uma música muito legal, e vale a pena você ter um esforcinho pra aprender. Bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí É meu Deus, que me dá, me vai ver, eu me lembro de graça de mim Mas cedo a minha vida, nesta de mim, eu não perco o amor, eu não perco a sua vida A minha ser, que eu não abraço, que eu não reço, que eu não vou reço, que eu não vou reço Mas nem uma delas tem o chocerá Nem um dia para trás, a voz da Maria Seis do convés e desagradores Cheiro de vada, se nem um rote Mas nem uma delas tem o chocerá Nem um dia para trás, a voz da Maria Seis do convés e desagradores Como a de semelhade vem jogando pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na unidade estou de ver, me desolhado Amém. Amém. Alô, moda bruta! Isso é top, hein? E antes de eu te explicar como eu toco a música, clique nesse botão de inscrever-se aí se você estiver gostando da aula até agora e leva de deixar um like também, beleza? Você viu que ela tem umas repetições que fica legal de você conseguir lembrar como se toca, né? Primeira parte aqui a gente tem o Dó, o Ré, o Si menor e o Mi. Depois ali na segunda parte já vai... Dó, Sol, Ré menor e Mi. E aí o refrão, a gente já tem o Lá menor, Dó, Sol e Ré. Então nós temos praticamente três sequências. Primeira parte, segunda parte e o refrão, que o refrão é a mesma da introdução também, né? É a mesma sequência. E a gente tem um riffzinho legal que fica aí no meio, né? Que eu vou passar pra vocês também, ó. Senão vocês ficam aí no comentário. Pô, como é que faz o tom, Dó, Dó, Dó? E assim, ó. Você vai estar no Sol maior, né? Então, ó. Você vai estar com o Sol maior montado, tá? Então é só seguir aí, ó. Eu vou deixar a tablatura pra você me acompanhar, ó. Beleza? Interessante que quando você tocar na corda zero aqui, a corda solta, você já entra no Lá menor, ó. Beleza? Isso aí é uma coisa interessante de você olhar também, se não você acaba perdendo o tempo da música. Então é isso. Eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo, pra me saber se você conseguiu entender, se você gostou desse vídeo, deixa sua sugestão. Enfim, coloque um comentário aí pro YouTube ajudar e divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra gente bater 100 mil inscritos ainda esse ano. Beleza? Tamo junto, obrigado pela sua audiência e bora tocar. Tchau, tchau.